O objetivo inteiro do projeto era dar um salto de um MVP para um produto comercial. Desde o ano passado a gente estava tentando conseguir financiamento para esse salto e a gente não queria dar equity para ninguém, enfim, a gente queria muito ainda ter controle da empresa. Algumas das opções que a gente encontrou foi o edital de inovação do SEDS Senai. Foi um desafio, como qualquer grande projeto, porque é um projeto muito grande, são quase 30 pessoas do Senai participando, não foi só o Senai de Software e Hardware, foram cinco sinais que participaram em várias localidades do Brasil e os resultados foram melhores do que o esperado. Foi muito trabalho, foi um trabalho gratificante, só vendo hoje a entrega do pessoal do software já foi excelente, já valeu todo o trabalho que a gente investiu, com certeza, nunca faríamos isso sozinho. O nosso desenvolvedor acabou de contar isso, eu nunca chegaria nesse ponto sozinho, então esses caras foram os que salvaram a minha vida e minha pele aqui, na promessa que eu tinha feito para vocês, que a gente ia chegar nesse nível, então foi excelente. Interessante, quando a gente foi desenvolvendo, aí foi levando o povo, a pessoa da cover, eles foram corrigindo, aí falaram, não, essa parte aqui de energia não é desse jeito, é dessa outra forma, a gente foi aprendendo também, é muito legal. Não tem como você sair de um projeto desse sem aprender alguma coisa. A gente tinha que entender da regra de negócio, da parte de energética e tal, e como isso poderia se tornar uma interface e tal. Então, essa dificuldade que a gente tinha de entender o modelador de negócio deles e eles entenderem como que funcionava a GTI, foi bem tranquilo. Então, para mim foi muito bom nesse lado. Deu para criar bem mais coisa do que a gente esperava até. Então assim, foi muito bom, valeu muito a pena cenar nesse trabalho. Eles conseguiram identificar um nicho, uma necessidade de mercado muito grande e eles com certeza, com esse trabalho, vão suprir uma carência de informação que o mercado possui. Tem tudo para trazer muita, não só informação, mas informação de qualidade para ser utilizado realmente em planos estratégicos. Foi um trabalho muito bacana, de verdade. Um dos objetivos desse projeto foi realmente o aprendizado. Então, se eles aprenderam o quanto eu aprendi nesse projeto, eu estou super feliz, porque foi aprendizado do início ao fim. Tchau, tchau.